Obrigado. 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 E aí Olá, chool. Muito bem. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Não há, não há um curso de um curso. Eu vou fazer um curso que eu gostei do vídeo. Eu acho que a gente fica com os seus cursos a semana. Eu acho que você tem que ter um curso de um curso de um curso, porque a gente tem que ter um curso de um curso de um curso de um curso. Eu tenho que aprenderia de um curso de um curso, mas eu tenho que aprender, porque eu tenho que aprender. E aí, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Obrigado. Empresa de Governo". Não, não. Não. So, can you clarify? Yes, ma'am, medical department, supportive department and administrative department. Yes, hospital departments are classified into three. That is, medical department, supportive departments and administrative departments. These are the three classifications of hospital departments. Ok. Ok. Please mute, mute. Thank you, sir. Ok. In the last class of the last class, I think the general CSSD is going to say, am I right? Yes, ma'am. Ok. Now, we are going to say, the hospital department is three. Medical department is supportive department and administrative department. I have given a question like that. Hospital departments are classified into dash full. I will show you what the answer is. Medical department, supportive departments, administrative departments and all the three. And I have given a correct answer. The answer is the correct answer. I will show you what the answer is. I will show you the correct answer. I can add a lot of three. And I will show you the correct answer. Inscreva-se no meu corpo. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Então, você pode fazer o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo o que você está fazendo. Não precisa clare de cá. Não precisa clare. Não precisa clare. Não precisa clare de cá. Muito obrigado. Então você gostou sobre isso. A과ção não gosta de mistakes. Em passo a passo de a passo. Só o ponto que estamos corregando blir com a mistakes. ou que as o professor ou professor ou professor e professor, o professor ou professor ou professor e professor Então este é um problema como um problema. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mas nenhuma coisa não serve para garantir os nossos amigos. Então, as pessoas deixaram o vídeo, perguntaram por seguir a pergunta que eu amo. Eles fizeram isso aqui e aí e aí. Eles fizeram isso aqui e não entrar na primeira aula. No primeiro, as pessoas vão ver a primeira aula e aí. Ok, durante anos 10 anos, eles vão ver aqui. Agora, você já está aqui e agora temos a tua aula. Os nossos amigos até quando ficamos aqui e ative o carril. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. e aí 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 Central-Sterile Supply Department. Então, eu vou fazer o que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Então, a gente tem que fazer isso. o que é o que é o que é? e aí aqui, 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 aqui. Ok. Essa é a process que não conseguimos. Se você conseguir isso, você conseguir. o que nós estamos fazendo o que fazemos nesse tipo de ecumen? Então, o CSSD deve ser usado. Então, vamos lá, vamos lá. Agora, o próximo departamento é de casa. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Então, o que é o responsável de todos os departamentos? A gente não sabe, mas não sabe, mas não sabe. Então, a gente não sabe. 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 O que é isso? o 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